Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Agora, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Procure um local tranquilo para sua prática. Sente-se da maneira que for mais confortável para você. Apoie suas mãos sobre o seu colo. Mantenha as palmas viradas para cima. E discretamente, movimente seu corpo de um lado para o outro. Faça isso até encontrar a sua postura ideal. Aquele ponto em que você se sente firme, sem criar tensões. Agora, gentilmente, feche os olhos. Observe sua respiração. E, ao mesmo tempo, observe os pensamentos que vêm e que vão. É natural que a sua mente produza muitos pensamentos. Apenas, apenas, os observe. Note, que nenhum deles tem qualquer poder sobre você. Sinta sua respiração. Direcione a ela 100% de sua atenção. Inspire, contando até quatro. Retenha o ar e conte até quatro. Expire, contando até quatro. Faça isso por alguns instantes. Apenas, até quatro. Oh! Legenda Adriana Zanotto Serenamente, e a partir de agora, deixe que a sua respiração flua sem qualquer interferência. Não queira ir a lugar algum em busca de paz. Observe a paz que está em você. Esteja disponível para observá-la e compreender que não há nada fora que ofereça esse refrigério para sua alma. Concentre-se nesse momento, no aqui e no agora. Pois é aí, em você, que está a paz que tanto busca. Abandone as imagens mentais. Deixe que o vazio o preencha, sem desejos, sem ambições, sem passado ou futuro. Esteja disponível para a vida da maneira que ela se apresenta a você. Em muitos momentos, precisamos abrir mão do controle para, enfim, fluir com a vida num ritmo mais tranquilo e equilibrado. Esteja presente ao ouvir a minha voz. Na simplicidade do agora. Esteja presente. Sinta o seu novo ritmo respiratório, mais tranquilo e sereno. Meditar. Meditar. É permanecer. Sendo assim. Permaneça. Aceite esse precioso momento. Aceite esse precioso momento. Em que a sua vida acontece. Aceite a si mesmo. Aceite um pouquinho. Como tão das suas equipas que ele, não faço isso. Para Jane, posso te tornar a si mesmo sinal. Sele para ela de novo. Muito bem. Alongue-se lentamente. Esticando braços e pernas. Posso mais... Movimentando a cabeça de um lado para o outro. Movimentando pés e mãos. Apenas no seu ritmo, no seu momento. Abra os olhos. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração e espero lhe encontrar na sua próxima meditação. Amém. 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 Amém.